Olá, bom dia. Agora são 9 horas e 10 minutos. Eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos transmitir agora a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que vai analisar o projeto de lei 2442, que traz o Recomeça Minas, o plano da Assembleia para incentivar a recuperação econômica do Estado. Vamos acompanhar. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado no Diário do Legislativo em 10 de dezembro de 2020. Oficio do Sr. Rodrigo Flores Gorski, gerente executivo da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo em 4 de dezembro de 2020. 19 de dezembro de 2020, 7 de janeiro de 2021 e 30 de janeiro de 2021. Oficio do Sr. Daniel Nepomuceno, secretário executivo do Ministério do Turismo, publicado no Diário do Legislativo em 4 de dezembro de 2020. Oficio do Sr. Sandro Abel Souza, diretor de Políticas Penitenciárias, publicado no Diário do Legislativo em 4 de dezembro de 2020. Oficio do Sr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente interino da FAPEMIG, publicado no Diário do Legislativo em 4 de dezembro de 2020 e também 25 de fevereiro de 2021. Oficio do Sr. Desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, publicado no Diário do Legislativo em 4 de dezembro de 2020. Oficio do Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário do Legislativo em 26 de janeiro de 2021. Oficio do Sr. Igor Eto, secretário de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo em 22 de janeiro de 2021. Oficio do Sr. Jaime Lóio de Arruda Falcão, técnico da Sudene, publicado no Diário do Legislativo em 5 de fevereiro de 2021. Oficio do Sr. Cristiano Freire Andrade Moraes, gerente executivo da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo em 25 de fevereiro de 2021. Oficio do Sr. Maurício Torres, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo em 25 de fevereiro de 2021. O presidente, deputado Elita Arquínio, acusou o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, sendo designado relator, o próprio deputado, doutor Elita Arquínio. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros deputados, que dispõem sobre instituição do Plano de Regularização e Incentivo para Retomada de Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais, Recomeça Minas e da Outras Providências. Passo a palavra ao relator, deputado, doutor Elita Arquínio. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao deputado Castro Soares, pelo seu desempenho, pela sua competência e inteligência, também ao relator dessa matéria na Comissão de Constituição de Justiça, Gustavo Santos Cruz, que elaborou um substitutivo bastante inteligente e, como não poderia ser diferente, atendendo a todos os outros deputados, também, que fizeram as suas proposições. E agora a matéria vem a essa comissão. Então, nesse momento, nós vamos solicitar e eu quero também cumprimentar a todos os deputados da Comissão da EFFO, também o Carlos Pimenta, os demais deputados que aí estão e, ao mesmo tempo, eu quero solicitar a distribuição em avouço do Planeci. E agradeço a Vossa Excelência, Pâncio. É regimental. Agradeço, de sobremaneira, o deputado Elita Arquini pela manifestação e indago aos nobres colegas presentes, registrando, neste momento, inclusive, a presença do deputado Ulisses Gomes. Indago aos nobres colegas se há alguma manifestação a ser proferida ainda nesta reunião. Não havendo quem queira se manifestar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, às 15h30 e 16h. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.